Estamos de volta, você não é da geração Todes não, né? Você não é da geração Todes, ó rapaz Se inscreve no canal, senão você vai ser considerado da geração Todes E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que sim, eu sou o Renato Nasdova, você já sabe, né? Aquele que não se enrola, trazendo mais um YTPBR pra gente reagir aqui Lá no canal do Mr. Gold Putz, faz tempo que o Mr. Gold Putz não aparece aqui no canal Nós vamos trazer aqui YTPBR e o famigerado Cirilo Mostra a sua minhoca lá do canal do Mr. Gold Putz Quem indicou esse vídeo? Agora segura aí Foram muita gente que indicou esse vídeo Pera aí, segura agora aí que eu vou ver quem foi O Carlos Alberto Fonseca O Godines Pupper e o Arthur Games Foram quem indicou esse vídeo que a gente vai assistir agora Já sabe, se inscreve, ativa as notificações Se inscreve no canal do Mr. Gold Putz Porque o artista aqui é sempre o Pupper, né cara? A gente só faz reagir aqui, dar risada E ver, analisar também, às vezes os vídeos Que a gente analisa também, querendo ou não, né? Mas o crédito é todo pra quem fez Beleza? Se inscreve e ativa as notificações Já falo se você não quer Você não é da geração Todes Não, você não é não, rapaz Se inscreve aí, vai, deixa o like E vamos assistir esse vídeo em 3, 2, 1 E foi! Moço, será que eu posso, será que eu posso fumar pela minha xerequi? Claro, a vontade Agora vou te fuder Como vai? Ai, desculpa, eu estava tão... Não vou te fuder com a revosa, mas com a pistola Falta de educação Acaso, você tem fudido muito? Sim Não Meu nome é Helena Por que não quer? Que falta de educação Acabata no seu filho homossexual Então é você a composta A professora Helena? Agora vou te fuder Se você bater, ele pode ficar todo roxo Acorda, meu filho Você sabia que hoje é o seu primeiro dia de aula? Claro que eu sabia, meu filho Por isso aí, sua mãe, compramos um presente pra você Já era da Globo nessa época, hein? Você não vale nada Eu odeio Eu odeio você Eu odeio você Você não vale nada E rosto É cor de boiola Ai, podia ter comprado uma colher Olha só esse aqui Por acaso eu pedi a sua opinião? Pedi? Eu sou vagabundo Pensa, pensa Olha só esse aqui Holy shit Viu a capa sem bola Puti com sem braço Sou eu Puti-liri Acorda, filha da Oi? Ai, Cirilo É que eu vi um Como você Aqui e lá tá mais Mano, que desgraça Ele e a Laura estavam sentadas no palo Porque a Marcelina trouxe só você Tá nova Aí, ele chegou lá Se foda, filha da puta Aqui tá Fazendo um exato Hardcore Vistar Meu homem de verdade bate Prometo Se você voltar a mexer com o meu palo Você vai ter que se ver com o seu manico folgado Oi, cacete That's racist That's right Eu não quero que você maltode mais ela Entendeu? Seu cu É isso aí, só assim Veste o meu tom nariz onde dá chamada Por que você não perde uns quilos? Olha assim a sua colega, palo Tonta balofa Tonta balota É a segunda A segunda vez que eu te deixo vivo Cuidado A próxima Vou te fuder Será que eu vou ter que te fuder outra vez? Você descobriu que tua mãe tosa com tomate E por isso você... Oi, leão É que eu fiz uma menina ficar excitada Quem? Tua mãe é aquela velha louca Quem fez isso? As minhas mãos, professores É verdade Elas são loucas, elas são loucas Elas são loucas, elas são loucas Elas são loucas, elas são loucas, elas são loucas Tô que moto Vá Toma um cu Quê que ela tem? Hemorróida Hemor... Holy sh... Que que é isso? Hemorróida Nossa, eu nunca ouvi falar dessa doença Será que ela vai morrer? Tomarequim se nasceria Eu nunca vi nada Você tem cara de cu E você parece um macaca Você que senta no meu pau Tanto faz Olha só minha minhoca Ai, que nojo É difícil ser criança Tanta gente pra comer Resolvi deixar de fídeos Pode crer deixar rolar Quando vejo porém Meu coração Cara É aí você Nova pela cabeça Esperando a Você está Professora Ai Perdão Calma, Davi Perdão Acabou? Sério? Ah Posso tomar? Acabou Mais um vídeo de igualidade Do canal do Mr. Gold Poop Não é uma pena que o Gold Poop Deu uma parada De criar vídeos Infelizmente A gente sabe como é a situação do Youtube Eu por exemplo O último vídeo que eu consegui monetizar Foi o vídeo do Pedro Jordão Lá no Tem uma conversa Serial App Com o Gentili Esse foi o último vídeo Que eu consegui monetizar Pode dar uma olhada ali no canal De lá pra cá Tiveram vários outros vídeos E eu não monetizei nenhum deles E o Youtube é assim mesmo O que a gente pode fazer? Fazer o que? Mas é assim mesmo Seguimos Um beijo no cérebro Um abraço Para as fotos por trás E até daqui a pouco E aí